Fala galera! Beleza? Vamos passar uma finalização aqui nos 100kg Ela é daquelas que dói mais no coração do que no corpo, cara Ela é muito sofrida 100kg Eu sempre falo que o importante não é o que você sabe Mas a forma que você usa Então aqui eu vou usar como que o Jiu Jitsu Invisível Dando um migué Dando uma brecha aqui, uma armadilha pro Natan Certo? Eu vou abrir bem o braço aqui, ó Pra ele querer esgrimar Se ele esgrimar e ganhar Se ele ganhar esgrima, ele tem uma vantagem grande pra sair daqui Então olha só Só que eu já faço intencionalmente Então no que ele vai a mão pra esgrimar, eu entro pro braço aqui, ó Na dobra Certo? Muito simples, aqui ele tá finalizado Agora eu jogo a mão pra cá e venho aqui, ó A mão do Natan Acho que dá pra ver aí, ó A mão dele tá na minha exil Certo? Então aqui eu seguro o cotovelo A outra mão minha aqui, ó E eu vou com o peso na mão do Natan Aqui, ó De novo 100kg, chapa quadril Com o quadril pro cara não fugir Deixa essa mão aqui Sempre que se ele quiser entrar, ele não entra Tá? E abre Agora aqui a leitrinha é essa Aqui, ó Certo? Se pesar, pegou Então você joga o peso do peito Aqui só trava Peso do peito Pegou Vamos só fazer uma nesse ângulo aqui Então, água Câmera lembra Câmera lembra Não Quando eu abrir, ó Ele vai entrando E eu vou vindo aqui, ó O que é que eu consigo Coloquei ainda Vai ficar Essa finalização aí Lembrando que só pode Faixa azul Adulto Pra cima Faixa branca Colorida Juvenil Ou azul Menor De 17 Não pode fazer Beleza?